A gente tem um carro, pessoal. 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 A gente tem um carro. 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 Iain, não sou ruim, não sou ruim, não sou ruim. Eu quero dar o outro colô και weil I Um abraço para a equipa da Vida da Vota Água, zero azul do centro, a equipa da Regínda Polen, Pedro Silva. E um abraço para a equipa da Vida da Vida da Vida da Vida da Serra, zero azul do centro, a equipa da Vida 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 e da Terra. Obrigado.